É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Belezão que toca S, especialmente pras meninas O BM que lançou, pra deixar elas no clima Vem cata, vem cata, vem cata baca Vem cata baca pra tabacaria Vem cata baca, vem cata baca Vem cata baca pra tabacaria E quando tu chegar lá E quando tu chegar lá E quando tu chegar lá Tá com tabaco na minha pica Vem cata baca, vem cata baca Vem cata baca pra tabacaria Vem cata baca, vem cata baca Vem cata baca pra tabacaria E quando tu chegar lá Tá com tabaco na minha pica DJ Belezão, o terror da MPC E nem adianta copiar Porque o menino é autêntico, tá? Belezão que toca S, especialmente pras meninas O BM que lançou, pra deixar elas no clima Vem cata, vem cata, vem cata baca Vem cata baca pra tabacaria Vem cata baca, vem cata baca Vem cata baca pra tabacaria E quando tu chegar lá E quando tu chegar lá E quando tu chegar lá Tá com tabaco na minha pica Vem cata baca, vem cata baca Vem cata baca pra tabacaria Vem cata baca, vem cata baca Vem cata baca pra tabacaria E quando tu chegar lá Tá com tabaco na minha pica DJ Belezão, o terror da MPC E nem adianta copiar Porque o menino é autêntico, tá? E quando tu chegar lá Tá com tabaco na minha pica